Olá a todos do canal, sejam todos bem-vindos, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sininho de notificações e deixar suas mensagens abaixo, tá bom galera? Sempre na simplicidade e na humildade, quero aqui agradecer ao YouTube e aos funcionários do YouTube e falar aqui sobre o caso Lucilene, que a irmã dela está oferecendo aí 10 mil, para quem acha ela tanto viva ou ela morta, o resto mortais, inclusive vou ter um vídeo na pauta que eu vou colocar para vocês, ela pedindo aí para a pessoa que encontre a irmã dela tanto viva ou morta que ela dá uma recompensa de 10 mil reais, tá? Eu vou colocar agora o trecho do vídeo, aí vocês veem aí ela explicando aí que ela quer que alguém encontre que ela paga 10 mil, tá bom galera? Vou deixar o vídeo aí no... na parte desse meu vídeo aqui que eu estou falando na sequência, tá bom? Olha aquele abraço. Gente, boa tarde, ó, eu estou fazendo um vídeo, recompensa de 10 mil reais para quem trouxer a minha irmã viva ou morta, só sendo se trazer minha irmã viva ou morta, a gente paga 10 mil reais para quem trazer ela para nós, entendeu? Recompensa de 10 mil reais, tá?